Esse final de semana tem um trabalho em Miami, a gente tem uma esticadinha pra curtir Miami. Vamos carloir, né? Deus testa, né? Gente! Escolhendo o look da viagem, 13h30 da manhã. A gente tem que sair às 4h. Mouse check. Opa, olha o que eu achei aqui. Olha o meu look check. Olha, olha. Cara de sono check. O que é esse? Eu acho que é laranja. Aqui pra mim é vermelho, né? É vermelho, tá? É. Ei, tá comendo o que, garoto? Pauza de lei, hein? Cadê o pires, né? Cafézinho. Pra que pires? Tem a mesa. Olha o pires, olha o tamanho do pires. Mas foi boa. Obrigada. A viagem é minha trabalho, eu ia ficar 3 dias. Só que era o dia de trabalho na segunda-feira. Aí a gente puxou 2 dias pra antes. Fala, por que não ficar o final de semana, sabe? Podendo fazer aquilo que vocês sabem que a gente gosta, né? Dar uma chama e ligar. Ah, você mata a saudade. Dar uma conectada. Tchau, obrigada, gente. O que que é? Eu tô contando aqui pro povo uma coisa nossa, que é um segredo nosso, coisa minha é deles. Mas dá um oi. Oi. Gente, só quero dizer que eu acabei de ver o filme da Tatá com a Ingrid Guimarães. Mas minha irmã e eu, eles estão com essa cara. Eu chorei e ri na mesma proporção. Na boa. Vocês arrasaram muito. Que... Nem sei. Que filme, que obra, que história. Que lições. Gente, agora perdão por isso. Vim. Gente, acabou com o venda. Eu já tomei café, irmão. Não, a gente tá me dando dúvida. Perdão por isso, gente. Foi lindas. É. Cheguemos, hein. Cheguemos, mala saiu rápida. Imigração passamos. Não foi barrada, não fez pergunta difícil. Uau. Nosso carro chegou, inclusive. Gente. Que isso aí. Essa plaquinha. Eu adoro essa plaquinha dos Estados Unidos. Ai, tá. Ele abriu agora. Não vai dar. Vou mostrar de outro carro. Ó. Tá? Tamo indo pro hotel. Vou mostrar pra vocês o nosso quarto assim que a gente entrar. E depois as nossas aventuras estão só começando aqui em Miami. E a gente alugou um carro pra tirar uma onda, pra fazer uma firula, pra fazer uma galhofa mesmo. É, nos outros vídeos, claro, tá? Então continue acompanhando aí nossa... É, por favor. Thank you very much. É, continue acompanhando nossa viagem. Tá bom? Vai dar tudo certo. Agora eu tenho que ir. Caraca, mas antes eu vou mostrar pra vocês. Olha que irado. Nossa, cheiroso. Moço, eu ia gostar desse carro. Tá? Beijo, tamo indo pro hotel. Espere aí que a gente vai chegar lá, abrir o quarto aí quando fechar esse vídeo aqui. Quando acabar, você vai pro próximo vídeo que já deve ser outra aventura nossa. Fala o que você tá fazendo. Tô pagando agora... A troca do gás lá de casa, o transporte dos funcionários e o Pix que eu tenho que fazer. Quando você viaja, os boletos vêm junto? Vem, acredito. Eles não são barrados na alfândega. Caraca, eles passam? Impressionante. Vem com passaportes, tudo certinho, vista, tudo certinho. Tudo, né? Eles têm visto, vitalício hoje. Tem. Mundo global. Global. Bandeirinha americana. Bandeirinha americana. Eu não sei se eu tô na Barra da Tijuca ou se eu tô em Miami. Sérgio. Tem uns carlinhos ali. Eu gosto do prato que a tua mulher comeu. Gente, a gente veio pra Miami simplesmente junto com o furacão Helena, tá? A gente tá traqueando, inclusive, esse furacão desde o Rio de Janeiro. E olha o céu como é que tá estranho aqui. Mas ele é o meu nome? É Helena. Mas ele agora já é uma tempestade tropical, graças a Deus. A gente chegou aqui, ele já tinha passado pela costa da Flórida e já subiu nos Estados Unidos. Foi uma ação atualizada. E ele matou 43 pessoas, né? Nossa, até agora. Gente, foi bem pesado. Não aqui, eu acho. Eu acho que eu fui mais na Georgia. Nossa, olha isso. Cheguei no hotel. Bom, já vi que aqui no hotel tem um restaurante de carne já, ó. Vai ser bem bonito. Olha lá a entrada. Acho que rola, hein, Sérgio? Acho que rola. Olha, tem todo um barzinho, uma vida à noite acontecendo. Ah, tem um evento. Perdão, gente, tô sem roupa pra chegar aqui, perdão. Nem fui convidada também, desculpa. Na boa, aconteceu o maior motivo de ódio em um hotel. Maior. Você chegar no quarto, que nesse caso é longe da recepção, e achar ela não funcionar. Na boa. Na boa. Nessas horas, ó, não respondo também. Não, olha, eu vou te dizer uma coisa. Deus testa, né? Ele testa, ele testa. Mas a gente não vai falhar nesse teste. A gente vai passar. Olha como é que a gente vai passar. Mas a gente vai passar. Estamos esperando o cara ver a chave pra abrir. Pronto, gente. Ninguém apareceu. Liguei pela duas vezes, ninguém apareceu. Uau! Valeu a pena. Valeu a pena esperar. Olha isso. Banheiro separado é chique. Quando caga de um lado e dá uma banho do outro, é chique. Isso aqui é... Ih, amor, tem banheiro, Sérgio. Banheiro que o peito não boia. Banheiro é boa. Tem armário, meu amor, vai poder se mudar. Olha, ela vai fazer a mudança dela. Não vai, não? Não. Gente, quem é você? Caraca, amor, olha que legal! Gente. Gente, ainda tem varanda. Nossa, que bafo. Meu Deus do céu, cadê o eucalipto? Tem uma sauna ao ar livre. Olha a varandinha. Vamos ver se tá piscina. Merda aí. Pronto, gente. Mas tá começando mais uma aventura nesse momento. Esse é só o primeiro vídeo. Acompanha os próximos. Já pula pro posto pra ver o outro. Tá? Já pula pra ver, depois volta pra ir, depois volta e fica vendo e fica dando visualizações. Ah, mas eu já ouvi. Então bota no mute e vai vendo. Tá? Deixa rolar. No mudo mesmo. Beijo. Aqui tem duvê de linho. É, o problema é o preço, né? Isso aí que tem que duvê. Nem falar o valor B, gente. Preciso trabalhar pra pagar isso.